A festa de São Lourenço no ano de 2024, o dia festivo, dia 10 de agosto, cairá exatamente no sábado, um dia muito propício para que as pessoas possam participar deste momento. Está sendo preparado para os devotos de São Lourenço uma festa muito bonita. Primeiro, o Novenário, em que nós estaremos do dia 1º ao 9, vi celebrando missas em honra a São Lourenço, a cada dia com um tema muito especial relacionado à vocação. Lembrando que a Novena irá acontecer do dia 1º ao dia 9, com missas todos os dias às 19h30 na Igreja Matriz de São Lourenço, com exceção do dia 3, que é o sábado, em que nós comumente celebramos a missa às 19h. Todos os dias, durante a Novena, nós teremos ali uma partilha preparada com muito amor e carinho, momento de conversa, momento de interação, de conversa entre os fiéis que irão participar todos os dias dessa Novena. No dia 10, às 18h, nós nos encontraremos em frente à Igreja Matriz, para a procissão com o São Lourenço, padroeiro de nossa cidade, pelas ruas de Manhuaçu. Então, nós fazemos o convite e chamamos você para estar ali em frente à Igreja, na concentração, um pouquinho antes das 18h, porque às 18h, nós sairemos em procissão com o São Lourenço, e logo após a procissão, nós realizaremos essa missa solene, essa missa festiva. A expectativa para o encerramento da festa de São Lourenço é uma das maiores. Nós estaremos recebendo novamente aqui na cidade de Manhuaçu, a banda Cantores de Deus, uma banda muito querida por todos nós. Nós temos uma expectativa de muita participação de pessoas. Nós queremos convidar, estender este convite a todas as cidades aqui da nossa região, todas as pessoas que puderem e quiserem estar participando conosco, será um momento lindo, belíssimo. Esperamos superar a festa do ano passado com a presença, com a participação, com a fé de todos estes devotos de São Lourenço. Você, querido irmão, querida irmã, você que tem aí esta devoção por São Lourenço, será muito bem-vindo em todas as nossas celebrações. Este momento é preparado para você e para que juntos possamos voltar o nosso olhar para este santo tão belo, tão querido, tão amável e tão respeitado pela Igreja. O Diácono Mártire da Fé São Lourenço é o nosso intercessor, é um exemplo de seguimento a Jesus Cristo, de doação e serviço à Igreja. Portanto, nós acolhemos a todos, de braços abertos, para celebrar o nosso padroeiro São Lourenço Diácono Mártire da Fé.